Tá aqui de uma vez? Porque pelo espanhol, ontem deu zebra pro Real Madrid, hein? É verdade! O Cristiano Ronaldo cumpriu aquelas cinco partidas no espanhol, voltou, mas nem assim o Real ganhou, quer ver só? De quebra cobra essa liga espanhola, essa porcaria. Antes de falar do CR7, o bolinho no árbitro é porque ele marcou um pênalti. Aí, ó, nesse lance. O Adúris bateu e Anoblac pegou. Esse jogo, Atlético Bilbao e Atlético de Madrid. No segundo tempo, bola na rede. O Griezmann passou pro Colque, o Ángel Correa abriu o placar pro time de Madrid. Mais uma assistência do Griezmann, gol do Carrasco, 2 a 0. O Bilbao descontou com o gol contra do Gabi. Ainda bem pra ele que ficou assim, 2 a 1 pro Atlético de Madrid. Falando em Madrid, o Cristiano Ronaldo voltou ao campeonato espanhol e conheceu a síndrome do Antônio. Esse não valeu, Antônio. Antônio Sanabria. O outro Antônio, Antônio Adan, se consagrou. É o goleiro do outro Real, o Real Betis. E como se não bastasse o Antônio goleiro e o Antônio atacante, ainda tinha o Antônio lateral direito. Ele cruzou pro Antônio Sanabria. O jogo se encaminhando para o empate. Três minutos de acréscimo no segundo tempo e o Antônio Barragã cruzou na cuca do Antônio Sanabria. 1 a 0 pro Antônio Futebol Clube. O Real Betis venceu no Santiago Bernabeu. E o Real Madrid perdeu. E o Antônio Lopes também se ferrou. E o Antônio Francisco está me filmando nesse momento, Chico, falando ainda do futebol internacional.